Salve, rapaziada! Aqui é o Arão. E hoje, antes do nosso episódio, a gente tem um breve recadinho aí da minha querida prima Cecília. Um recadinho que trata um pouco sobre a vaquinha que ela e o pessoal da instituição que ela participa estão organizando aí pra levantar uma graninha pra ajudar o pessoal lá num propósito aí que eles estão se organizando. Então, a gente já vai mostrar aqui na entrada esse áudio. Então, por favor, recebam com todo carinho. Chega naquele, confere. Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder ajudar, mas quiser compartilhar, compartilha. Acho que toda divulgação já é bem-vinda. E nós do DOS agradecemos muito a ajuda de todo mundo. E a gente também agradece a presença da minha prima. E um dia, quem sabe, a gente traz aí ela pra trocar um pouco de ideia sobre a religião dela. Eu vou trazer ela pra conversar um pouquinho numa parada mais diferente e tal. Então, a gente vai ficando por aqui. E fiquem agora com o recadinho e o nosso episódio. Valeu! Boa noite, meus amores do Dose de Melanina. Primeiramente, eu quero agradecer o Lucas, o Will, o Augusta e o Pedrão. Crianças, eu venho aqui me apresentar primeiramente. Eu sou Cecília, eu faço parte da associação Iléa Cheia Lodeu Ió. Onde nós somos uma casa de candomblé. Participamos de muitas atividades voltadas para a população negra, periférica. Estamos localizados aqui na região do Parque do Carmo. Quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no nosso link. No associação, associação, né? Iléa Cheia Lodeu Ió. Vou pedir pros meninos deixarem o link. Venho aqui pedir pra vocês participarem, né? Convidá-los, né? Pra participar de uma vaquinha e uma rifa. Onde nós estaremos fazendo a arrecadação do valor. Será voltado para a obrigação de iniciada no santo da nossa Yalorixá, Yacristina de Oxum. Então, nós estamos convidando todos os adeptos, os simpatizantes, os curiosos também. Porque tem muita gente que tem curiosidade de conhecer o candomblé. Então, pra aproveitar e fazer essa doação pra nós. Pra poder nos auxiliar, tá? Vou deixar também o link. Os meninos estarão com o link da vaquinha também. E venho aqui agradecer a oportunidade de falar um pouquinho a respeito da nossa ação. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Bom dia pra quem é do dia. Boa madrugada pra quem é da madrugada. Boa noite pra quem é da noite. Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Dose. Aqui quem fala é o Arão. Estou na companhia excelentíssima de Gusta. Salve, salve. Bom dia, boas tardes, boas noites, boas madrugadas. E boas energias pra quem tá nos escutando. E para os meus maravilhosos companheiros que estão aqui hoje. E vamos daquele jeitão da melhor forma. Com certeza. E também estamos na companhia do nosso queridíssimo Pedrão. Salve, Pedrão. Salve, salve time. Muitos, 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 muito bem-vindos. Bora que bora. É isso, rapaziadinha. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que o nosso público está? Todo mundo se vacinando? Todo mundo de olho aí na data do calendário? Ó, tá bom. Tá. A juventude aí tá tendo baixa adesão à vacina, hein, rapaziada? Que porra é essa, meu amigo? É, que negócio é esse? Não tem a mínima condição, gente. Quanta gente aí, amigos nossos que queriam ter tido essa oportunidade de tomar vacina. Gente, não vamos dar mole. Não vamos brincar que a coisa é séria. Aqui é questão de literalmente vida ou morte. Vamos se vacinar. A vacinação, como a gente já vem falando desde sempre, é uma coisa que a gente ansiou tanto. E agora que a gente tem a oportunidade aí de se cuidar, cuidar do outro, a gente tá simplesmente deixando passar e não pode ser assim não, rapaziada. É isso, é aquele papo de não negociar a vida, né, mano? Temos que vacinar. Com certeza, com certeza. Fora o fato de que, meu irmão, tomou a primeira, tomou a segunda dose, tá? Fechou o seu ciclo, deu os 15 dias, continua usando a máscara. Não é pra ir pra aglomeração. A gente entende que, ah, pega o busão lotado, pega... Mas, meu irmão, continua segurando a onda, ainda não é o momento. Uma hora vai voltar. A gente tá vendo aí a plena ascensão das variantes, a Covid, a Delta. Vamos se cuidar, rapaziada, o bagulho. O pior ainda não passou, tá ligado? Então, a gente tem que se cuidar de verdade aí. Vários especialistas falando que existe previsão pra um novo surto aí antes do fim do ano. Então, rapaziada, a gente já chegou até aqui. Não custa nada segurar mais um pouquinho e todo mundo se manter vivo, certo? E lembrando sempre, né, aquele recadinho de leia. Sigam nas redes sociais, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Cola lá, dá um salve na gente, arroba dose, underline D, underline melanina. O D é mudo, não tem o E, né? Então, é só o Dzinho. E cola lá, compartilha nossos posts, mano. Dá um salve, indica pro amigo. Fala, mano, ó, eu tô escutando esse podcast aqui dos caras. Pega um episódio que você gostou, que você deu uma risadinha, que você sentiu alguma parada, manda pro amigo. Recomenda, mostra pra mãe, pro gato, pro cachorro, pro papagaio. Dá play dormindo, deixa o Spotify rodando a noite inteira aí. Deixa o bagulho rodando aí, ajuda a nós, rapaziada. É bom o Dose crescer de pouquinho em pouquinho. E a nossa mensagem, o nosso trampo chegar em outras pessoas, né, mano? Acho que vale muito o nosso público. Mas é sempre bom não falar só pra quem já é convertido, né? Pregar pra quem já é convertido é mais fácil, né, mano? É bom sempre chegar em novas pessoas, porque a ideia é que... São ideias que valem a pena, que serem escutadas, tá ligado? Os meninos têm uma cabeça boa, têm... Sempre trocando ideia com respeito e seguindo da melhor forma. É importante. A gente faz sempre com o melhor dos melhores carinhos. Então, é isso, mano. Pra chegar até isso que vocês estão escutando agora, pô... É um trampo, tá ligado? Então, é isso. Fortaleço. Com certeza. Faço toda a parte dos meus amigos da linha também, mano. É importante ajudar, é importante estar junto, é importante compartilhar, curtir, comentar. É bom se envolver, só bora. Com certeza. E é isso, rapaziada. E vamos lá falar sobre o nosso queridíssimo The Weekend. Bom, nascido no... Nascido em dia 16 de fevereiro de 1990, nosso querido The Weekend... Esse não é o nome verdadeiro dele, né? Você já pensou? Se chama The Weekend de Souza. The Weekend da Silva. Exato. O nome completo do nosso querido cantor é Abelma Cônen Tesfai. Como é que se pronuncia? É Tesfai. Abelma Cônen Tesfai. Filho de mãe etíope, né? E ele também é etíope. O nome da mãe dele é Samra Tesfai. E essas são um pouquinho das informações sobre o nosso querido The Weekend, que eu achava que ele era mais velho. Pra ser bem sincero, eu não achava que a diferença de idade que eu tinha com ele era tão pouca, assim. Mas é um cara que realmente ele vem fazendo sucesso pra caramba aí desde 2012, mais ou menos, que ele começou ali a entrar no mainstream e tal. Mas o foco hoje não é passar a carreira dele inteira, mas sim focar em dois momentos que a gente, que nós do Doze, consideramos os picos dos trampos do mano. Porque esses dois momentos são o álbum de 2016, Starboy, e o álbum de 2020, lançado ano passado, After Hours, do The Weekend, né? E hoje a troca de ideia vai ser sobre um pouco, assim, tipo, como a gente conheceu o trampo, como chegou até a nossa bolha, como ele é um artista que é muito curtido entre o nosso pessoal, nos nossos rolês sempre enrola uma música ou outra, sempre tem um som dele nas playlists de todo mundo, né? E a gente decidiu fazer esse episódio de hoje trocando essa ideia, justamente, sobre o nosso queridíssimo The Weekend. Mas antes de começar a falar sobre esses picos, me diz uma coisa, meninos, como é que vocês conheceram o trampo do The Weekend? Vocês lembram, assim, de um primeiro contato, de um, tipo, ouvir na rádio, ouvir no YouTube, ouvir num rolê, como é que foi? Vocês lembram? Mano, sendo assim, né, o primeiro, talvez, não sei se talvez é aquilo, talvez o que eu prestei mais atenção no momento ali, lembro que você falou de rádio, era exatamente isso, mas eu não podia deixar de falar da música The Hills, né? Então, talvez eu conheci o The Weekend com essa música, até com toda a batida intensa, eu lembro que passava, muitas vezes, essa música na rádio, me chamava bastante atenção, mas até então eu não sabia, né, quem era o The Weekend em si, mas talvez seja um dos primeiros contatos que eu tenha com ele, aí depois veio outras músicas, assim, mas eu lembro que essa me impactou mais, assim, né? Eu lembro até que era na época de 2015, né, mais ou menos, que até saiu o clipe, eu tava ali numa transição quase acabando a escola, né? Então é uma fase bastante importante pra mim, é ficar bastante marcado, assim. Pô, então, eu conheci o The Weekend, antes de conhecer o The Weekend, pra ser bem sincero, é meio maluco, mas tipo assim, o The Weekend, ele participou do álbum Take Care do Draven, né, que é com a música Queer Love, e aí, tipo, pô, achei maneiro e tal, só que naquela época, assim, né, que eu escutei o álbum e tal, eu não tinha essa, tipo, essa parada de procurar, que era a galera dos feeds e tudo mais. E aí acabou que eu não rolê, Oron, você me mostrou o The Weekend, velho. Caraca. Aí, ó. Você me mostrou o The Weekend no The Weekend, e depois eu fiquei, né, eu falei, pô, eu acho que eu já vi esse cara antes, mas eu não tava, tipo, linkando, sabe? Aí eu falei, não, mano, eu tenho certeza que eu já ouvi, tipo, pô, a voz não é estranha. E aí, tipo, pô, depois que você me apresentou The Weekend, e aí passou os anos aí, ele só lançou o álbum bom pra cá, ele só lançou música boa, aí eu tinha, mano, teve como não conhecer mais, teve como desconhecer o The Weekend, né. Mas só uma parada assim, tipo, eu ouvi primeiro ele num feed, aí depois eu ouvi ele num rolê contigo, e aí, tipo, pô, já era. Foi esse par nas peguiças. Bota fé, mano, bota fé. O homem, desde essa época ali, 2015 e tal, o homem é uma máquina de hit, né, mano? Cara, mano, eu acho que o meu primeiro contato foi bem parecido com o Gusta mesmo, foi bem nessa época ali, 2015, 2014, que ele tinha lançado o primeiro CD, o primeiro não, né, acho que já era o segundo, se não me engano, que era o Beauty Behind The Madness, e foi o primeiro CD que chegou, assim, massivamente no Brasil, né. Então, mano, o rádio tocava direto, e as duas primeiras músicas que eu ouvi dele foram uma, a primeira foi The Hills, eu lembro que eu achava muito característico o clipe e tal, inclusive, acho que é uma parte que vale mencionar muito, são os clipes do The Weeknd, assim, ele sempre tem uma narrativa, seja dentro do CD, seja dentro do clipe, tem uma narrativa individual, uma parada que se conecta com a narrativa visual do CD inteiro e tal, e a primeira música foi The Hills, e a segunda música foi aquela que até entrou, se não me engano, para os 50 tons de cinza, que o The Weeknd cantou até no Oscar, essa música aqui, que é a Earned It, que ela é, it's very perfect, you're always worth it, é, e essa música ficou famosa, e essa música é mó, tipo assim, para um cara que faz rap, é uma música toda ali, armbizona, assim, toda, mano, num ritmo mais sensual, assim, numa parada mais, tipo, né, e é uma coisa que o The Weeknd carrega muito nas letras dele, né, de, tipo, essa questão, essa parada da sexualidade, essa parada da, esse mundo de sedução e fama, e vida louca, e vida de playboy, tá ligado, é, mas é, acho que foi, foi bem parecido o nosso primeiro contato mesmo com o cantor, tá ligado, mas entrando um pouco no, entrando um pouco no, um pouco mais pra frente, né, entrando um pouco mais no tema do episódio, é, eu queria trocar um pouco mais, um pouco mais de ideia, começando pelo CD Starboy, é, vocês, vocês, tipo, já escutaram o CD inteiro, o que vocês acham desse CD? pô, certeza, né, a gente chega aqui, o que, preparado, você tá pensando, os caras estudam a pauta, né, a gente tá aqui, pô, não é nem pela pauta, tá ligado, essa é uma pauta que já era estudada, a gente já estudava antes, né, já vem de, já, já foi, foi, essa lição a gente fez em casa, né, adiantou, já, eu particularmente, o Starboy, como um todo, é um dos meus CDs favoritos, é uma das, acho que a minha fase favorita do cantor, tá ligado, a minha fase que ele, o The Winked, uma coisa muito característica dele também, era o corte de cabelo, ele tinha, ele tinha um, eram uns dread, mas era uma parada meio pra cima, assim, era um corte meio diferentão, e o primeiro, tanto que a música título do álbum, que é Starboy, ela começa justamente com essa, com essa troca de, de, de identidade visual do próprio The Winked, tá ligado, o clipe é um, o clipe mostra, é tipo assim, ele tem muito essa parada de se matar em vários clipes assim, mas tipo assim, na verdade, né, não é dele se, é, né, dele se matar, é, é, dele se matar de tipo assim, cometer suicídio, mas é dele em outra persona, matando ele mesmo, tá ligado, como se fosse um clone matando, tipo, é, ele faz muito, ele faz isso, se eu não me engano, cara, pelo menos uns três clipes, uns três, quatro clipes do The Winked, ou alguém mata ele, ou ele mesmo se mata, tá ligado? É muito característico. É muito bizarro, mano, é muito engraçado, chega a ser até engraçado, mas é, fala muito sobre, sobre essa parada de fase, né, de alterações, de, de transições de fase do, do, do cara, tá ligado, dos personagens que ele, que ele interpreta ali, nos clipes, e o Starboy, é um CD que eu gosto muito, muito mesmo, gosto muito da sonoridade, do CD, gosto, porque ele veio, ele veio produzido em conjunto com uma, com uma das minhas bandas favoritas da vida, que é o Daft Punk. Então, ali, tipo, mano, você já chega no Starboy, você já, você sente muito pesada a mão do Daft Punk, na questão do, do instrumental, tá ligado? E, tipo, aquela parada de sintetizadorzão, de, tipo, mano, um negócio meio, meio dense, assim, e tal, mano, é muito louco, tá ligado? Tem várias faixas, assim, que são, mano, excelentes, tá ligado? Die For You, Falso Alarm, que é uma música muito louca, assim, é uma música mega aceleradona, mega pra cima, o clipe de Falso Alarm, é um negócio muito bom. É um FPS, mano, é um assalto a banco em FPS, assim, tá ligado? É tipo, mano, é mó viagem, assim, ele tem várias paradas muito, é, ele tem várias paradas muito criativas nos clipes dele, né? Tem recurso, né? Os caras tem recurso, tem um monte de mente criativa, tem grana pra fazer os projetos acontecerem, tá ligado? Então, mano, termina saindo muita coisa muito legal. É, tem um clipe que é, tem um clipe que é só de ostentação, que é a Reminder, que é uma das músicas que eu mais gosto da CD também, que ela é um R&Bzinho, é um rap, mas R&Bzinho, mais de, mais, mais num tom sóbrio, assim, mais baixo, e aparece muito desses caras, que o Pedro não tinha mencionado mais cedo, que eu conheci o The Weeknd, num trampo, do, junto com o Drake, mas, tipo, você vê que tem essa galera, tem uma galera que eles são tudo muito parceiro, tá ligado? Então, tá sempre um fazendo participação no trampo do outro, e nesse clipe da Reminder, aparece, tipo, mano, uma galera aparece, o Travis Scott aparece no clipe, o Drake aparece, uma galera, só que eles estão só, tipo, literalmente, só fazendo figuração, tá ligado? Real. Eles estão lá de fundinha e tal, eles não cantam, não fazem, só tá lá posando, os caras, tipo assim, mano, eu penso pegar os maiores rappers da atualidade, e falo, galera, bora posar. Cola aqui, cola no clipe, cola no clipe do Capdão. Faz uma resenha aí, depois cada um segue o seu rolê, tá ligado? É, tem aí uma das músicas, uma música excelente também, que até o feature na música, que essa, se não me engano, é a única que tem feature, porque eles entram na parte do canto mesmo, que é I Feel It Coming, que é a música que encerra o álbum com o Daft Punk, que, mano, a música é excelentissíssima, tá ligado? A música tem muito, ela herda muito do último CD do Daft Punk, que foi o de 2014, então, mano, eu particularmente, é um CD que tudo me agrada muito nesse CD, tá ligado? A questão da identidade visual do CD, eu acho a capa da hora, acho o jogo de cores legal, tá ligado? Eu acho tudo muito foda, assim. Vocês, tipo, tem alguma coisa nesse CD que se destaca pra vocês, que vocês curtem? Mano, eu acho que também, né, você falou de algumas paradas, tipo, muito importantes, e o quão também essa foi, essa fase foi marcante, né, até tava falando, talvez, essa questão de, ele tá marcado, The Weeknd, bastante de clipes, de, às vezes, que retratam sangue, morte, pá, eu até tava fazendo, e pensando sobre, e refletindo também, porque, estudando um pouco, né, e vendo um pouquinho a questão da, da trajetória de vida dele, talvez isso se liga um pouco, né, porque, a gente sempre fala aqui, né, tipo, a questão da música, ela salva muito as pessoas pretas, e assim, o The Weeknd, ele é um grande exemplo disso, tá ligado, a música realmente salvou a vida dele, em vários sentidos, tá ligado, então, aquele sentido de, mano, olha, vou escolher a música, e a música me livrou, de caminhos errados, então, tipo, mano, o The Weeknd, foi essa pessoa, com certeza, e, pra além também, de toda a estética que tava falando, né, fazendo até referência, ele fala que tem bastante referência ali, do cabelo fazendo referência ao Basquiat, né, que fazia bastante, é, essa questão do, do penteado, do dread, enfim, e, agora, entrando, de fato, no álbum, que nem ele falou, né, começa com a participação do Daft Punk, com o Starboy, e acaba com a participação do Daft Punk, e eu acho isso sensacional, tanto é que, Starboy, como você falou, agora, a Fiori Cammin, mano, são uma das faixas também, que eu mais gosto de escutar, tem também outras, que é Rocking, que é a faixa 5, que é um ritmozinho mais gostoso, envolvente, também gosto bastante, e, outra faixa, que é a faixa 12, que é a Lonely Night, e eu gosto bastante também, tem um ritmo bem envolvente, assim, mas é um CDzinho que, tem bastante participação, que nem você falou, ali, do Kendrick Lamar, inclusive, Saudades, Kendrick, mas enfim, procura-se, procura-se, promessa de um Robo Novo, né, promessa de um Robo Novo, prometendo, será que saísse antes, ou saiu o Bom, antes? Mas, enfim, é um álbum bem, muito bem construído ali, né, talvez até, representando essa, esse novo aspecto, do The Weeknd, e eu acho, muito bom, importante, assim, acaba, começa com o Daft Punk, com a parceria, e acaba também, com a música, para fechar assim, com chave de ouro, eu gosto bastante, fome. Eu fiquei impressionado, que assim, para quem não sabe, o Arão, ele é fãs ácido de Daft Punk, tá ligado? E ele conseguiu falar dos caras, sem soluçar, sem chorar, de luto, luto eterno. Eu tô orgulhoso, eu tô orgulhoso, tô viúvo até hoje. É, a separação ficou complicada. Nossa, eu tô enlutado até hoje, do Daft Punk, maluco. Foi o que a banda, a banda, eu nunca tive, eu tenho pouca camiseta de banda, acho que eu tenho duas ou três, mas foi o Daft Punk acabar, que eu fui lá comprar uma camiseta, da Daft Punk. Saudades. Ai, bicho, é uma banda que é um som que eu cresci ouvindo, cara, Daft Punk, desde molequinho, mano. Ah, é importante, é importante. Pô, mas falando assim, do álbum, mano, vocês já destrincharam o álbum da maneira mais completa possível, tá ligado? Eu concordo com o que vocês disseram, mano. E assim, eu tô pra acrescentar aqui a parada do audiovisual, mano. Você tá ligado que o Starboy, o The Weeknd lançou aquele curta-metragem chamado Mania, né? É, que eu já indiquei aqui. Que apresenta algumas músicas, né? Que apresenta All I Know, com a participação no Future, Sidewalks, com a participação do Kenny Clamart, Secrets, Die For You, Party Monster, e Airfield Coming, com a participação do Daft Punk. Inclusive, mano, esse clipe do Airfield Coming com o Daft Punk é o clipe mais bonito desse álbum, velho. Pô, a gente escutou no ano novo, né? Na virada desse ano de 2020, 2021, pô, a gente escutou a epit das vezes, mano. Porque o clipe é muito bonito, velho. E a música é maravilhosa, tá ligado? Então, tipo assim, pô, se é pra falar uma música favorita, é essa. Aí se é pra falar outra, eu vou falar do Sidewalks porque tem o quê? De que? Ah, clubista, talvez, mas... São, são, é isso mesmo. É difícil, mano, esse CD, cara, esse CD, é genuinamente difícil de você olhar e falar assim, mano, eu tenho... Tal música é minha favorita, bicho, não, tal coisa... Mano, é muito estreita. Eu acho até fácil falar que ela é favorita, eu acho difícil excluir alguma música desse álbum. É, mano, tem muito som bom, tem muito som que bichos, nossa, porque eu boto na playlist e eu não consigo pular, mano, não consigo, música que eu tô ouvindo em loop desde 2016, mas, mano, não dá pra pular, bichão, tá ligado? Mano, tem até a participação do álbum, tem a Lana Del Rey, tipo, eu não costumo ouvir músicas da Lana Del Rey, ainda não faz parte do meu refeitório, mas a música que é a Stargirl entre ele é muito boa também, tá ligado? Faz parte do álbum Starboy, então, mano... E é só um perlúgio, É, mano, as músicas são maravilhosas, velho, não tem problema, tanto que, tipo, recebeu a indicação do quê? Da marca Musicals Awards, da Bill, da Bill Wors, da Juno Awards, pô, ganhou, ganhou como álbum gravação de R&B soldo um ano, tá ligado? Pô, tá maluco, velho. Premiadíssimo, ganhou também aqui, agora vou soltar uma polêmica, tá? Ganhou pelo Grammy o prêmio de, né, melhor álbum urbano contemporâneo, assim, vai tomar no cu, mas muito obrigado pelo prêmio. É isso, se é de preto urbano, é. É, então, tipo, brigadão, entre muitas aspas, brigadão, mas não vai se fuder, mas assim, tá lá, o bagulho foi reconhecido, tá ligado? Acho que isso vale a pena. Mais uma na longa linha de derrotas do M, né, de cagadas, derrotas não, mas de cagadas que o M, aliás, que o Grammy perpetua, né? Não, mas o Grammy, ele vai voltar, tem mais polêmicos que eu dei o vídeo, esse é o foda. Mas vamos seguir, vamos seguir, que, pô, a gente tava aqui pra falar de festa, Starboy é festa, cara, vamos pôr. Fogos de artifício, eu bravo. É isso. Mas é, é muito doido, é muito doido como o The Weeknd tem muito essa simbologia do, dele se, dele acabando, tipo assim, dele acabando consigo mesmo, e o The Weeknd como bom, como boa pessoa emocionada, a gente consegue simpatizar com ele, porque o cara é um cara muito emocionado, né? O cara bota muito dos relacionamentos, ele tem todas essas histórias de romances perturbadas ou mais turbulentas que ele tem, né? Envolvido com, se envolve com fulana, com cicrana, vai, volta, termina, não sei o que lá, e isso reflete muito na arte dele, nas músicas, até que ele fala, é difícil, mas você ouve um rapper, um cara que tá ali, tá nessa cena que canta tanto sobre sentimento, tá ligado? Sobre, tipo, sobre, não só sentimento bom, mas sobre, tipo, sofrimento também, tá ligado? Sobre, tipo, as cagadas que ele fez, coisas que aconteceram com ele no sentido romântico, tá ligado? E é isso, né, mano? A gente termina tendo empatia porque a gente é emocionado também, né? A gente sofre junto, o cara é quase um Team Maia. Eu não consigo dizer que ele é quase um Team Maia porque, pô, o Team é outro nível, mas eu concordo com a parada, tipo, pô, a gente sofre junto. A gente pega aquela coisa, mano, o que eu vou falar aqui é muito errado, tá? Mas, assim, a gente torce pro The Weekend, tipo, entendeu? Ter um relacionamento fudidáceo pra só o Laszlo e Song, pô, um término traumático, né? É, e a playlist pra lavar a louça, pra quem conhece lavar a louça e tudo mais. E depois, mano, pra ele ter um fim de relacionamento, assim, choroso, que é pra gente chorar junto, tá ligado? Então tem sempre essa expectativa de qual vai ser o próximo áudio do The Weekend, baseado. Nos relacionamentos desgraçados, né? É isso, o The Weekend sofre pro brasileiro sorrir, né? É duro. A gente sofre junto, mano. Tá maluco. É isso, é isso. Bom, e acho que isso foi um pouco das nossas conjecções, das nossas conjecturas a respeito do Starboy, o que a gente acha, o que a gente sente sobre o álbum. E agora a gente vai pular pro novo recém-nascido, pro novo queridinho do público, que é o After Hours, né? que é o quarto CD do The Weekend, entre o After Hours e o... Aliás, entre o Starboy e o After Hours ele lançou ali um EP com algumas músicas, né? Com My Dear Melancóleo, que foi justamente numa época que colidiu ali com o término de relacionamento dele. Um homem triste, mano. Triste, choroso. Se você for ver os clipes... É de tremer os beijos, mano. Nossa senhora, maluco. Parece que foi dirigido pelo diretor de Crepúsculo, o negócio. Sofrido. É bom demais, é bom demais. Excelente, excelente, mas sofrido. Mas dói, mas dói. O homem tava... O homem tava em agonia, meus amigos. Mas agora em 2020, né? Veio o After Hours, o CD que tem ali suas 14 faixas, né? E agora que eu vi que eu tava vendo aqui na pauta, realmente eu me liguei. Mano, o CD não tem nenhuma participação de nenhum outro artista, né? Nominamente. Não, isso não. Isso não. O cara meteu meteu o álbum solo mesmo e tem toda uma identidade visual, mano, marcadíssima, né? Que ele criou um personagem ali que algumas pessoas interpretam como se ele tá se tornando vilão da própria história, tá ligado? O personagem que ele interpreta ali é um vilão, mas tipo, é meio que um surto o CD, tá ligado? Você vê que todos os clipes você vê ele em constante surto nos clipes fazendo paradas diferentes assim e tal, mas o CD, mano, conta com muita música foda também, tá ligado? Vocês têm um som favorito desse CD? Vocês têm uma parada que vocês curtem mais ali? Pô, então, eu vou, tipo, já puxar também de novo pro audiovisual. Eu gosto de Snow Shoot por causa do clipe animado, eu acho muito louco. Save Our Tears também, mano, é uma música fudidaça, pra caralho, ainda mais pelas linhas de baixo, tá ligado? O Pip já começa só no baixo, assim, pô, foda pra pôr, Save Our Tears é muito boa, e aquele linhete que de todo mundo que é a Blind Lights, né, velho? Que aí não tem como, né? Mas assim, o Bambu queria falar, aproveitando esse gancho que você deu, né, da criação do personagem e tudo mais, a galera fala, tipo, por essa arte do The Week nesse trampo novo, trouxe referências, tipo, do filme Cassino, do filme Medo e Ódio em Las Vegas, e até de um filme, tipo, que foi produzido pra Netflix, que é o Joias Brutas, que é com o Adam Sandler e o The Weeknd tem uma participação nesse filme, mano. É, Adam Sandler e The Weeknd, The Weeknd atuando como The Weeknd, né? Ele interpreta ele mesmo. Mas é muito bom, mano. E é muito foda, mano. E assim, esse álbum, né, o After Hours, ele, quando saiu, foi um pouco impressionante, tipo assim, ele bateu recordes, na parada de pré-adições, né? Na Apple, porra, mais de um milhão de usuários se pediram pré-adição desse álbum. Ele, assim como a maioria dos álbuns do The Weeknd, tanto que esse bateu o quarto, o álbum estreou no topo da Billboard, tá ligado? É, ele teve, tipo, mano, virou, desculpa, eu tinha na dupla, mais de 20, mais de 20 tops em países, pô, o álbum é maravilhoso, mano. E acho que, tipo, o conjunto é completo, mas eu vou ficar nessa minha lista que eu dei, que é o No Shields, Save Your Tears e By The Lights, mano, são as minhas favoritas. As músicas e os clipes. Bota fé, bota fé. Mano, eu tenho também alguma listinha aqui feita, né? Porque, também acho que começando com o destaque do álbum, porque nesse álbum ele fez toda essa narrativa da construção do personagem, né? Que no começo parecia, tipo, um pouco, né? Meio, o que que tá acontecendo, né? Todo mundo tava tentando perceber, e aí, o que que é isso, né? O que que ele tá tentando transparecer pra quem vai escutar ele e ficava meio que nesse cenário, né? Tanto é que quem vai tanto escutar as músicas e principalmente os clipes vai ver que ele tá um pouco, segue uma linha narrativa, né? Às vezes ele tá até com aquele famoso terninho vermelho, tá ligado? E fazendo o famoso personagem. Então, tipo, nesse, principalmente ali na capa, né? Tem, tipo, muito sangue, assim. E muitos, das muitas aparições dele, ele aparece com, tipo, com o rosto cheio de curativos e tal. E isso intrigou bastante, tipo, várias pessoas, tal. Tanto é que perguntaram pra ele várias vezes o que significava aquilo. Teve alguns momentos que ele meio que deixava pro público, falava assim, olha, mano, vê aí o que vocês acham, né? Façam a sua interpretação. E teve outro momento também que ele falou, olha, toda essa construção do personagem e tal significa principalmente o cenário, tipo, venenoso que é Hollywood, que as pessoas tentam se manipular a si mesmas, tá ligado? e, tipo, por coisas superficiais e pra, tipo, agradar em relação a alguma coisa assim e serem, talvez, validadas. Mas eu também tive, talvez, uma outra interpretação desse álbum, antes de entrar um pouco na parte das músicas mesmo, assim, né? Que foi, nessa construção desse personagem, eu, da primeira vez que eu vi, eu não procurei nem nada, assim, né? Eu falei, pô, isso aí principalmente é com um clipe aqui, Too Late, né? Que é uma das faixas que eu falei, mano, esse clipe aqui diz muita coisa, né? Que é o que que acontece, né? Tem duas minas brancas que tá ali num certo momento e pega a cabeça do The Weeknd e, tipo, a cabeça do The Weeknd é tipo um fetiche, tá ligado? E, mano, isso é muito, às vezes, o que acontece com o corpo preto, tá ligado? Esse corpo preto é colocado como um fetiche e é só manipulado por uma lógica branco-cêntrica, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, às vezes até a questão de feições mesmo, né? Então, tanto no clipe Save Your Tears, que é uma das faixas também que eu gosto bastante, porque ele tá ali todo com o rosto com plástica, pá, não sei o quê. Todo trabalhado no Botox e na harmonização, né? Exato. Ele tá parecendo aquele Lula Molusco sarado, tá ligado? Não, exato. E eu sempre tive essa questão, né? Então, eu tenho esse outro lado dessa interpretação desse álbum e dessa construção desse personagem, né? Muitas vezes pode ser que surjam aí outras interpretações, mas eu sempre imaginava, tipo, essa, a questão, né, do corpo preto ser usado, né, tá ligado? Por uma lógica branco-cêntrica ali. E principalmente, quando que ele lançou esse clipe, eu falei, pô, tô entendendo o que que tá acontecendo, tá ligado? Não era só o surto, né? É, exato. E agora também falando um pouco das faixas em si, que nem o Pedrão falou, né, talvez eu só vou ressaltar o clipe, né, do Snow Child, ele é bem isso no, daqui em toda a parada da animação, tal, é bem importante tudo que ele faz, a construção, é bem da hora, eu gosto bastante que é a faixa 5. É, Blind Lights, não tem como não falar dessa música, é muito boa também, em vários sentidos. Bota você pra cima, né? Então, enfim... Só no tecladinho, sabe? Exato. E tanto é que tem alguns clipes, né, também que eu percebi isso bastante assistindo e vendo, tal, sempre tem aquela parada no final que aparece quem tá fazendo, quem tá atuando, e tem alguns clipes, por exemplo, no Save Your Tears, que nos créditos aparece o nome verdadeiro do The Winked, né, que é o... Ele aparece ali estreando, né, e tal, estrelando a Beltes Fire. Então, eu notei isso, né, ele coloca ele ali, ah, The Winked, mas estrelando, aí ele coloca o nome verdadeiro dele. Então, essa questão bem importante que eu notei, né, em alguns clipes recorrentes, mas é um álbum também muito bem construído e sempre tem uma narrativa, né? Então, por trás, envolvendo o público e às vezes a pessoa que tá escutando e vendo, ela pode fazer sua própria interpretação. Com certeza. Mano, acho que é muito... Justamente, eu vou terminar chovendo no molhado, porque... Com exceção das músicas que o Augusto e o Pedrão destacaram, a minha música favorita, assim, em questão de... em questão de batida mesmo, que eu acho o som mais envolvente é a Heartless, que foi produzida ali com... a batida é feita pelo Metro Boomin, né? Famoso! O Metro Boomin só tem beat sinistro, mano. O cara não brinca quando o assunto é beat, tá ligado? Mas é o clipe que eu homenageia os filmes que o Pedrão mencionou mais cedo, de Las Vegas, tal, que se passa todo ali naquela parada dele, ele se envolvendo com galera de cassino e tomando uma suma, já foi o primeiro clipe, se eu não me engano, eu não sei se Heartless ou Blinding Lights foi o primeiro, acho que os dois saíram juntos, se eu não me engano, e o clipe é o primeiro de muitas ruas que ele toma no CD, tá ligado? É, tipo, ele apanhando da galera do cassino, tal, mas, tipo, assim, é justamente isso, depois de um tempo, você vê que no In Your Eyes, ele se coloca, literalmente, ele se coloca no lugar de vilão da história, né? Que ele passa o clipe inteiro perseguindo uma menina, tal, de, tipo, na intenção ali de, tipo, filme slasher dos anos 90, dos anos 2000, tá ligado? Tipo, tipo, Fred Kruger mesmo correndo atrás da mina, tal, e o clipe termina com a mina simplesmente arrancando a cabeça dele numa machadada, tá ligado? E você vê que a montagem, a montagem da cabeça sendo arrancada é bem intencionalmente tosca, assim, é um negócio pra ser bem tipo Hermes e Renato mesmo, tá ligado? E é muito louco, tá ligado? E depois, e, tipo assim, e tanto é que depois dessa fita da cabeça, no final de um clipe vem o outro clipe, que é o, e depois de um tempo vem o Too Late, que é as meninas lá que o Gusto mencionou, encontrando a cabeça dele e tal, e, tipo assim, aí ele ficou um tempo, ele teve até apresentações ao vivo com a cara toda enfaixada, assim, como se ele tivesse passado por um por um pós-cirurgia estética daquelas bem agressiva que a gente vê esse pessoal de Hollywood fazendo direto, tá ligado? Mas é bem legal, assim, que, tipo, tem uma camada a mais, assim, tá ligado? O cara tá querendo dizer algo a mais do que só, tipo, não, porra, eu sou rapper, eu sou sinistro, minha música, assim, tipo, mano, ele tá dando uma criticada numa galera, ele tá desenvolvendo a parada, tá ligado? Um pouco, um pouco, tá ali nas entrelinhas, né? Certeza. E, mano, e é o, é engraçado como eu tô aqui dando uma reviradinha no canal do YouTube dele, né? Engraçado que até o The Weekend se rendeu ao TikTok, né, maluco? O cara tem uns três, um, tem uns três clipes aqui dentro do canal do YouTube que é tudo, ó, tal música e tal, The TikTok Experience, The TikTok Experience com, aí tem um remix com um DJ, com uma parada, assim, é muito doido, né? Tem um, é muito doido como o TikTok realmente é uma parada que rege hoje em dia, questão de plays mesmo, né, digital e tal, é uma, uma fita muito louca, né? E pra coroar toda, toda essa turnê de lançamento, aí, que foi durante a pandemia, inclusive, né, então o cara deu, não sei se é muita sorte ou muito azar, né, talvez um pouco dos dois, durante a pandemia, mano, The Weekend simplesmente foi o responsável por tocar o último show do Super Bowl, mano. Só? O cara, o cara, simplesmente, o cara foi lá e se, assim, acho que Super Bowl é, querendo ou não, um tipo de coroação, né, quando o cara tá envolvido, né, nessa questão de música, que não é música pop, mas é música popular, tá ligado? É, tipo, meu irmão, se você tá tocando Super Bowl, você tá 100% verificado ali, né? Primeiro como milionário, segundo como popular pra caralho, tá ligado? É só ver os reflexos depois do show, né, velho? Tipo, depois do show, o álbum dele foi um dos mais baixados e mais extremados nas plataformas, né, o After Hours, teve aumento no número da vida de ingressos de shows futuros, tá ligado? Porra, a visibilidade que o show no intervalo no Super Bowl 55 deu foi absurdo. E assim, vale pontuar que ele foi o primeiro cantor canadense a fazer uma apresentação solo no Super Bowl, então, porra, tá marcado mais ainda, tá ligado? E é foda, um cara que já era notório pra caramba, parece que agora entrou, que tava, tava entrando pelas beiradas na casa do senhorinho e da senhorinha, né, ou do americano branco, agora entrou derrubando a porta, né, velho? Dois pés. Você tá no Super Bowl, meu irmão, não tem como, não tem como ignorar. É uma puta de uma coroação mesmo, assim, da indústria, né, mano? Não só da indústria da música, mas como todas, né, porque o Super Bowl é um evento que converge tudo, né, cara? É esporte, cinema, todo, mano, o Super Bowl é briga de faca pra você conseguir comercial no Super Bowl, imagina pra você, mano, fazer um show lá, tá ligado? do bagulho, imagina que deve ser pouca gente grande querendo competir, né? E foi uma apresentação muito louca, mano, muito louca, mas, cara, ele colocou vários dançarinos no campo vestidos igualzinho a ele, né? Sim, também o Coral, que foi foda pra caralho. Sim, muito foda, mano, a gente vai linkar no post aí, deixar a apresentação, acho que tá no YouTube a apresentação completa. Tá, tá no YouTube. A gente, a gente nunca senta. Tipo, fora o que você falou é que a parada é esta, mano, foi no meio da pandemia, então, pô, a apresentação com pouco recurso, por mais que a apresentação tenha sido brilhante, foi uma apresentação com pouco recurso, não teve, tipo, um ódiozinho da hora, tá ligado? Tanto que isso, tipo, meio que diverjou ele nas críticas, teve uma galera que achou absurda, teve uma galera um pouco mais séria que achou algumas paradinhas meio X, mas, assim, no geral, pô, essa apresentação agradou de todo mundo, tá ligado? Com elementos absurdos. Você falou, teve a parada dos jogos dos espelhos, teve a parada, tipo, da galera em campo, teve a parada do coral, pô, várias leds, tipo, mano, leds pra tudo que é lado, tá ligado? Pô, mano, monstro, monstro. O The Week de chacoalhando câmera no bagulho dos espelhos, é muito bom. Foi vários memes saíram daí, mano, foi muito bom. Mano, e é isso, né? Ele começou ali, aquele, é, aproximadamente uns 15 minutinhos que, pra quem não viu, mano, vale a pena dar um confere e fazer a experiência também. Eu não sou uma daquelas pessoas mais, assim, eu sou uma daquelas pessoas mesmo que acompanham, às vezes, o futebol americano, sabe quando vai ter o Super Bowl? É, eu sou uma dessas pessoas. Então, eu vi... Tá mais do que tranquilo. O importante é apreciar a festa. Eu, eu vi, assim, nesse, parei um diazinho ali pra ver, tal, depois vi com mais calma também, e, tipo, mano, foi uma baita de uma apresentação em vários níveis ali do Super Bowl 55, e ele começou, né, com a mamada fucking star boy, e depois ele acabou com o quê? Blind the Lights. Aí, ó, pra fechar a apresentação e nada como o melhor com muitas luzes, né? Então, fechando tudo isso e todo esse ciclo. E, além, lógico, eu quero falar uma coisa que talvez a gente não tocou tanto, mas uma coisa que também me chama a atenção do The Weeknd desde a primeira vez que eu escutei é a sua qualidade vocal, tá ligado? melodicamente falando. Então, é uma coisa que eu gosto bastante e aprecio bastante, tá ligado? No The Weeknd. E ele mostrou isso ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, ele tava ali cantando e dando as suas melhores performances, assim. com certeza. O homem é realmente acima da média em questão de show, em questão de audiovisual, em questão de história, tá ligado? O cara, mano, é, mano, foda. Não tem simplesmente The Weeknd e o cara sabe fazer um show, né, Vê? É, o cara sabe o que tá fazendo. Cara, a galera que trampa com ele, a galera que produz The Weeknd, mano, tá todo mundo de papel. A gente tem que, sempre vale a pena mencionar que se você gosta de um artista, procura quem tá produzindo, procura... É, ninguém trabalha sozinho, viu, gente? Exatamente. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém sobe até o topo sozinho, não, viu, Vê? É muita gente pensando, quebrando a cabeça aí, ajudando na criação, é, mano. É, ninguém se, ninguém se cria 100% sozinho, né, mano? E, é muito, muito trampo, muito trampo envolvido, né, mano? É, pra sair um show do Super Bowl, bicho, imagina a coordenação que, mano, imagina a produção, tá ligado? O negócio é massivo, dançarino, iluminação, e som, e, mano, equipe pra caralho, e, nossa, cê é louco, deve ser, deve ser um pesadelo logístico, mas os caras conseguem, né, os caras tão aí, o dia que o The Weekend vier pro Brasil, dose de melanina vai estar lá, com certeza. é isso, alô, The Weekend, manda aqueles ingressinhos, tá ligado, na faixa, 0800, a gente faz, a gente faz uma parceria paga aí, com a ver a coisa, a gente, a gente promove aí, a gente promove, a gente, a gente nem cobra, nesse a gente nem cobra, mano, a gente faz na parceria mesmo, é tranquilo, tá ligado, que cê é irmão, né, irmão, a gente ajuda mesmo. Eu queria falar assim, que o The Weekend, nas parcerias, né, que ele teve, tipo, o The Weekend, mano, ele participou, teve parceria com o Kanye West, ele teve parceria com a Cesar, ele teve parceria com a Sabrina Claudia, a Ariana Grande, a T-Swoord, tipo, mano, Beyoncé, do Lemonade, Future, Brasile Tyler, lá na Del Rey, que eu tinha falado, então assim, o cara trabalha com muita gente boa, tudo que ele faz, pô, é maravilhoso, inclusive, ele participou, né, do álbum, da trilha sonora do Pantera Negra, que é, a música que ele fez, que assim, que eu só fiquei um pouco assim, chateado, mas não por causa da música, por causa, né, de pra quem foi a música, que é o Power's, é, Power's Power, que foi a música do Game of Thrones, pô, The Weekend, eu também era fã, cara, eu também senti o bloco na ótima temporada, a gente, a gente acreditou, a gente sonhou, é, entendeu, pô, e ele fez uma música muito boa, velho, Power's Power era muito boa, mas pô, Game of Thrones, ele só deixou a desejar demais, velho, ai, ai, como dói, mas assim, vambora, acho que, quem triunha a música, por uma série, trouxer os álbuns e EPs, e participação e colaborações, tá valendo, né, a gente perdoa esse deslize, tá valendo, tá tranquilo, com certeza, bom, então é isso, fica, a gente encerra por aqui o episódio, e vamos passar para as nossas indicações, 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 Então vamos lá, meninos, Pedrão, o que você tem para a gente hoje, de indicação, meu querido? pô, então, eu estou sendo influenciado, pelos meus amigos, Melinho e Matheus, ao ouvir um pouco do grime, velho, o grime tá aí, né, o homem foi pego, não foi, acontece, né, velho, assim, eu nunca acredito que o grime, pelo contrário, só não, tá aí, né, tá aí, tá ligado? Porque tipo assim, pô, o grime é massa, tá, velho, o grime é massa pra caralho, o grime é muito bom, né, e aí eu quero indicar um artista, que é o Big Black, inclusive lançou um EP recentemente, chamado RJ Cruise Drill, volume 1, Mal Vindo as Amizades, que assim, é só pedrada, tá, é só tipo trabalho cabuloso, é muito bom, e aí fica só essa fita aí, mano, acompanha o cenário do grime, do grime aí, que o bobelo é brabo, tá, é diferenciado. Isso é louco, vou escutar aqui, tá na listinha já. Então, vamos seguindo de indicação da melhor forma, agora falando, né, vou dar essa continuidade no cenário musical, mas hoje a minha indicação vai ser especificamente de um clipe, mas dando mais ênfase também ao artista, e ao cantor, e ao compositor, que o clipe ele chama Cut Me, e quem canta, interpreta, e também dirige o clipe, é o cantor Moses Sumney, e mano, eu vou dar até uns detalhes aqui, porque ele é um estadunidense e tal, e eu, da primeira vez que eu fiquei sabendo dele, eu ali tive o primeiro contato, foi no Afropunk, na apresentação que teve em 2020, e mano, eu fiquei realmente impressionadíssimo com a voz dele, tipo, em relação à qualidade vocal, então, quem tá escutando, mano, dá um confere, a gente também vai deixar o link aqui, mas assim, sabe quando que você escuta aquela voz, e a qualidade dessa voz é tão boa, que você chora, de tão boa que é a qualidade dessa voz, essa é a qualidade da voz dele, quando que eu escutei pela primeira vez, eu fiquei tipo, mano, arrepiado de verdade, mas é isso, a minha indicação tá aí do clipe, Cut Me, e mano, quem tiver interesse também, procura saber mais sobre os trampos dele, que é muito bom de verdade, a voz emociona em vários sentidos, então essa é a minha indicação. Com certeza, eu vou chegar no confere, e minha indicação hoje, mano, é primeiro, escutem e vejam os clipes do The Weeknd, tá tudo no YouTube, tá tudo de graça, ele tem muito, mano, tem muito clipe bom, tem muita coisa boa, até dos mais antigos dele, tá ligado, tem muita coisa bem maneira, bem legal, tem uma identidade visual ali bem bacana, mas eu vou, eu vou na dica, eu vou seguindo um pouco a dica do Pedrão, eu vou deixar, eu vou deixar um vídeo que eu lembrei, um vídeo que eu lembrei, quando o Pedrão começou a falar de Grime, que é o, não sei se vocês já ouviram falar de um canal no YouTube, chamado Brasil Grime Show, eu já ouvi assim, que é, que é com o DJ lá, o Dini Boy, mas eu vou deixar um episódio, que mano, eu não conhecia o canal deles, mas eu conheci pelo, eu conheci pelo Twitter, que é o Brasil, o episódio do Brasil Grime Show, que foi a MC Naninha, e a Nina do Porte, mano, mano, é muito zica, mano, é muito louco, mas eu peguei, é isso, mano, o grave chegou, o grave chegou, chegou pra gente, que não conhecia, furou nossa bolha agora, entrou na bolha, mano, é excelente, assim, é 20 minutinhos, mas eu vou deixar linkado também, mas mano, é, porra, mó lazer, mó onda, mano, escutem, velho, escutem, a gente vai deixar linkadinho também, tudo que a gente falou no episódio, a gente vai deixar o canal do The Weekend linkado, a gente vai deixar a apresentação do Super Bowl dele linkada também, então se você está ouvindo no agregador, se você está vendo pelo YouTube, é só rolar pra baixo aí, tá todos os links bonitinhos, a gente faz pra ficar o acesso facinho pra você não ter desculpa, é só apertar um botãozinho, certo? Bom, e ficamos aqui por mais um episódio do Idosa, essas foram nossas dicas, eu espero que todo mundo siga se cuidando aí, espero que vocês tenham curtido, tenham curtido o episódio, se tiver alguma fita do The Weekend, alguma curiosidade que a gente não, que a gente pulou, que a gente deixou de falar, que vocês acham que foi algum erro imperdoável, pô, comenta aí, comenta aí, pô, a gente faz post toda semana, rede social, os bagulho, vamos, não, não, você vai falar, tem tal coisa, vocês não falaram, deram mole, pô, até aquela coisa tipo assim, pô, a gente falou alguma coisa que vocês não sabiam, comenta, ela também falou, pô, não sabia o que ele tinha feito isso, pô, não sabia disso, ficou bom, vamos inventar, fortalece o rolê e o algoritmo também. É o que o Gusto sempre fala, né, vamos lembrar o algoritmo do que a gente existe aí, cara, vamos interagir, dar o salve, troca ideia, comenta, dá risada, sugestão, pá, estamos sempre aí, gente, a nossa caixinha do DOS é sempre aberta, certo, rapaziada? então, é isso, lembrando, nos sigam nas nossas redes sociais, arroba, dose, underline, D, underline, melanina, o D é mudo, e a gente vai ficando por aqui com mais um episódio, um beijo e um cheiro pra todo mundo. Recasos foram dados só, dando aquela reforçada, chegou a sua idade, irmãozinho, vai vacinar, juventude? Vai vacinar. Quer colar no bailinho, juventude? Então vai vacinar, juventude, demorou? E é isso, bora que bora, mais um episódio na mão, e é isso, dá risco. Vamos lá, isso, ficamos por aqui também, lembrando e reenforçando o lembrete, né, de vamos ficar cada vez mais vivos, né, não negociamos nossas vidas por nada, se cuidando da melhor forma possível, cenários melhores virão, espero que, agradecendo também quem ficou aqui, escutou aqui o rolê, e é isso, né. Então, mano, aquele beijo e aquele cheiro, e ficamos por aí. O que você falou esses dias, parceiro? O maço me fala, ou amassa, o lião de preto é coisa sagrada, mas um dia passa, a história bolada não fala, mas nada já vira passado, desenho apagado, história borrada, não existe expulso, sempre foi real, afasta do mal, afasta imortal, hoje eu sou legal, me senti James Brown, liguei pro Lesma pra abrir uns portal, encomendei um piano de cauda, malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa, escreve em hit, mas não esquece da causa, efeito, leito antiga, se despeita, bate palma só, que se identifica, que eu tô vendo, esse jardim não tá repleto, ódio cria, pode mata, ser humano, bando, ódio grundo da mata, me falo fulano, pra sair da caixa, faixa por faixa, o disco todo, e a obra, ainda não foi contemplada, elevada, ser humano alado, é claro, agonimê, roncoque, meio de nove, aquele som ainda me move, levei no nocaute, na noite passada, cada palavra proferida, era profetizado, e eu tava longe, fi, outras paradas, minha vida preferida, não valia de nada, pois, quando o planto cresce, quando o pis escurece, quando o planto cresce, quando o pis escurece, quando o planto cresce, quando o pis escurece, quando o piso escurece, monto com meu bando, plano pra ter um confuso, quanto quantos tomo, tomo pra amadurecer, pronto pro confronto, seu azul, os dreads subem, outro paraíso que imagino, meu céu é distante, de onde querem me levar, meu céu é distante, de onde querem me levar, meu céu é distante, de onde querem me levar, de onde querem me levar, de onde querem me levar,